Fala aí pessoal, aqui é o Ben Xtreme E galera, eu tô aparecendo aqui no início desse vídeo Porque eu queria enfatizar uma coisa muito fera Nós quando gravamos esse primeiro episódio A gente não sabia que o mapa ia ser tão épico Que ia nos prender tanto Cara, eu posso dizer que esse foi o melhor mapa que eu já gravei Eu, o Master, o Nick e o Mano Marfil, galera Então eu queria um apoio de vocês muito grande Nessa série que vai entrar agora com os animatronics Zumbis de Minecraft Num mapa de Resident Evil Jogando Left 4 Dead Olha uma mistura que nós fizemos aqui, galera O vídeo tá show de bola A campanha tá sinistra O melhor, cara, é o melhor mapa que eu já joguei Eu tive gostando com o Nick, com o Master e com o Mano Marfil Todos eles são da mesma opinião, cara Tá brutal, tá brutal, tá épico, tá bizarro, mano Então galera, deixa aquele like grandão aqui Tô somando ali atrás do meu Venom Com a cabeça do cavalo Ele tá querendo botar a máscara do cavalo Mas não consegue aí Ficou interessante Eu tô aqui, eu tô editando os meus vídeos, olha Já tô renderizando um aqui de Clash Royale E tem outro aqui também De Minecraft Cara, aqui é meu ambiente de trabalho Tá aqui meu teclado, celular Vamos ver que horas são, galera São exatamente 11h30 da noite Ah, vida de youtuber é fácil Vida de youtuber é fácil É fácil, né Ó, contas pra pagar Tá aqui o iPad Meu microfone que eu não botei na câmera Nosso Venom E galera, é isso Apoiem, por favor Eu tô pedindo, cara Eu nunca entrei, nunca fiz um vlog Antes de um vídeo de gameplay Não pulem esse vlog Não pulem Eu tô fazendo esse vlog Antes do gameplay Porque, cara Vale muito a pena acompanhar essa série E eu queria poder contar Com a ajuda de vocês aqui Deixa aquele like Escreve nesse comentário, galera Deixa o like pra ajudar o tio Venom Porque a série tá Brutalmente brutal, galera E os extremos bolados Já dão like aqui no início do vídeo Então acompanha essa série Vai sair um episódio por dia Eu acho que vão dar 6 episódios, cara Ou mais, ou mais Eu tô contando 6 Mas com certeza deve dar mais episódios Então é isso, galera Acompanha a nossa série Com mistura de animatronics Zumbis do Minecraft Do mapa Resident Evil Jogando Left 4 Dead É isso, galera Vamos a isso Fiquem aí Vou parar de enrolar vocês Fiquem aí com o nosso vídeo Tá muito maneiro Eu prefiro ficar sentadinho aqui Que fica aqui o nosso Venom Com cara de cavalo Beleza, galera? Fiquem com o vídeo Meu, que louco Ai, a vida brutal Fala aí, pessoal Aqui é o Venom Xtreme Trazendo mais um vídeo Aqui no canal, galera Estamos aqui Os animatronics Em chamas Ó, já tá um Com a guitarra ali Tá aqui o Master O Nick E o Mano Mafio E aí, galera Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Como é que é, Bips? Que paludor Estão preparados? Venom, não me provei notícia duas vezes Ó, largaram o Magic Hit pra trás Reload! Nem? Fui eu mesmo Não, Nick E como é que é, pessoal? Resident Evil 2, o mapa Isso aqui tá uma mistura danada Resident Evil Com Left Com animatronics E Minecraft, mano E Minecraft, é E Left 4 Dead também E Left 4 Dead É, só naquela Ó, mas... Os zumbis não eram pra estar todos Minecrafters normais? Não, não Não Só os especiais Só os especiais Mas será que dá pra colocar os normais também? Ali, 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 ali Aqui na direita Ah, nos mapas Minecrafts É que se colocou com o cara Assim Olha o Pigman, olha o Pigman Tá em mim Sai daqui, seu zumbi maldito Já está Ó, olha ali no telhado Putz, que é isto? Nossa, calor Tá dando tudo ao lado Que é isto? Olha o Linguão Linguiças É o Enderman É o Enderman, né Já foi, já foi Eu, eu cortei Oi, mas não Aqui, está atrás Não Meu, não para de mim, galera Vou meter o pé Não, não Deu ser com munição, meu filho Mas tem, eu já peguei também Eu largo o dedo Eu sou guloso Eu largo o dedo Eu largo o dedo Eu largo o dedo mesmo Aqui, ó Ai, minha gente Arrago o dedo em mim, né Foi mal, foi mal Ah, uma escopeta Minha arma aqui, ó Agora é uma arma de homem, pô Eu tô ouvindo Toda gente a bater É, acho que é essa porta, não É aqui fora, aqui, ó Eu não consigo abri-la Matei Conseguiu eu abrir? Não, eu abri com tiros Ah, abriu, abriu Ah, é com tiros É com tiros, ok Tem que ser a força, né? Ah, é pular no muro aqui atrás Matei Ali, 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 ali Ali, ali, ali Olha o slimezinho ali, ó Dois vou pular na cabeça de um Quem vai abrir a porta Tchau Boa Ah, morreu Ah, aqui, fica aqui nesse grafite aqui Eu vou tirar o print do grafite Aqui Bora, bora, bora Pera Aê, se liga Vem, mafio, vem, mafio Aqui, aqui Não, não, não Tira aqui com isso, tira aqui com isso Tira aqui com isso, velho Então fica aí de costa pra ele aí Se juntem Sim Assim Aí Aí, boa Olha pra mim, maldito Na cabeça, ele cai esperto Beleza, beleza Calma aí, calma aí Deixa eu tacar a bola Pokebola Pokebola, eu vou te tacar Uma bola básica Ela não explode Ele morreu já? Não sei Não, não Não, ela tá vivo Pera, pera, pera Mastra, pega a minha bola de masquete Aqui, aqui Ok, Mastra Ah, quase Quase Vai, vai, vai Aê Ah, também quero Pera aí Olha, fiz o ano louco É de uma cena Ah, não sei Acertei mesmo, meu Não pode Vai, veneno Vai, veneno Fundenso Ah, deixa eu fechar a porta Dá aqui um enderman Conseguiste? Vai, Nick, não Eu consegui Ah, caralho Vai, vai, veneno Vai, vai, vai Estou muito basquete Ai, vai, vai, vai Eu perguntei o botão errado Ah, é difícil, meu Ó, agora, hein Ih, já estragou Ah, ah, ah Ah, ah, ah Última vez Ih, não Não, falhei Ah, falhar íamos fazer o mapa Eu vou levar ela que eu gostei, velho Exato, já meti o pé Eu gostei dela, vou levar ela agora Posso levar ela comigo? Não Não Eu tomo mais dano o tiro de vocês que os zumbis É, eu também É uma fila, é uma fila, tipo, caga Não é nada, velho Eu tô com a minha pokebola Aqui, um clipper Um clipper? Clipper? É um clipe de clipe De as folhas É um clipe Estar a assustar, mano Estou levando a minha bola O mapa tá bem bonito, meu É grafito Ai, caraca Socorro Socorro Marga o Venom que ele tá a gravar É? Foquem no Master É, eles sabem disso, porque é que eles vão a Venom É Maldito os Homem Pigman, mano Eles querem aparecer no vídeo Olha aí Espera aí Eu sou tão tranquilo ali Temos que entrar aqui Temos que entrar aí, mano Isto aqui é como um jogueado Resident Evil é igualzinho Tipo, o autocarro O ônibus Nunca jogaste Resident Evil Joguei assim, joguei assim Não, não seja mentira Joguei assim, não peço um Por favor, próximo ponto aí O CD era preto e redondo Era preto e redondo? Só dizia Resident Evil escrito à mão Ah, piratão Ah, piratão Ah, eu também Ah, pirata Era o pirata O cara tá com a mochilinha Pega ele, Master Quem? Ele tava com alguma mochila Ó, Magic Kit nele Ele é um homem Um boy Que que é isso, mano? Olha ele É um homem especial É ele no sério Não morro? E eu drogo um Magic Kit Ué, porque ele não Exato Dropou um Magic Kit Dropou uma chave Dropou uma chave Eu paguei Se conserta aí alguém E pega o Magic Kit Uhum Ah, ele drogou a chave pra porta É o Venom Dá no Venom Eu? Dá no Venom? Hum Dá o Magic Kit Ah Eu não largo a minha bola Aí, abri Tu pegou a porta? A chave? Tá aberta aqui Acho que não é essa porta aqui não Pera, mano Ui, olha esse cavalo É, agora tá igual Resident Evil Essa casa, mano Peraí, peraí Este cavalo é igual Vamos ver se é macho ou fêmea Vamos ver Pera, pera Vou ver É macho ou fêmea É macho, é macho É macho, é macho Eu acho que a gente tem que sobreviver algumas rondas pra essa escada baixar, hein Ah, é provável Ah, é provável Exato Ou então descobriu uma alavanca aí Ó It's shoot time Chegou o Word Vai o charge aí Tá aqui tanto medikit é porque isto vai dar barraca Peraí Nossa, tem muito Tem muito Eu vou guardar minha bola aqui, peraí Tem armas aqui também Não era Cif's 1 Boa! Boa, 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 boa Galera Galera, esse foi o nosso primeiro Foi muito difícil mais, nem nos apercebemos Nem, nem, não Exato, foi muito fácil Essa foi a primeira parte, galera, do mapa Se liguem que vai sair mais algumas Mais quantas, Mastro? Mais de três, quatro É, vai sair um por dia Galera, um abraço Fiquem atentos, Sal Até segunda-feira tenha vida Boa, Pingu Valeu aqui os cabeçudos que participaram, galera É nóis E a todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau